bom dia pessoal vocês aí todos bem vindos ao canal cangaco sertão meus amigos hoje eu vou fazer um teste aqui para ver se dá certo o teste é o seguinte pessoal vamos fazer dois agrupamento com um chumbo que o um pele se chama né e um luiz do mesmo a distância mesma potência da carabina vamos ver se o grupo ainda da parecida e o disparo pega na mesma posição porque geralmente o disparo diz o que é um pouco diferente eu acho o peso dele 18.2 de 8.3 18.3 o o peso do eu peço dizer 18.2 18.1 18.1 18.2 é que são os pesos são parecidos diferença mínima então não tem diferença nenhuma espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like compartilhe com os amigos distância 17 metros talvez pra eslugui uma distância pequena então vamos ver o resultado aí vou gravar pelo escopo com a lateral e a gente terá o resultado se dá certo ou não valeu vamos lá até a próxima vamos lá pessoal começar com um j s b lembrando que estou usando bagazinho viu vou dar um pausa aqui pessoal que o adesivo saiu pessoal é não consigo achar adesivo então vou atirando naquele pontinho mais ou menos vamos lá vamos lá vamos lá Pessoal, vamos começar agora com um monte, um monte, um monte. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Um monte, 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 um como vocês virem no vídeo o papelzinho caiu bom então eu te comprou com o agrupamento foram quatro disparos aqui dentro e não subiu é uma coisa que eu notei pessoal os pernas e eu vou para mim pegou abaixo do ponto é só isso que subiu mas aqui deve ter sido alguma coisa não sei se considere foi abaixo do ponto enquanto o slug ele subiu pegou em cima e o slug é um pouquinho mais pesado mas coisa pouca e aí que vocês me dizem valeu até a próxima fica aí tudo com deus nessa aqui o slug deu muito bom valeu até a próxima